Teleção do vagalume, mastenou-se faróis Por seus caminhos estreitos, alumiando-se pós São fato da natureza que é mais feliz do que nós Um dia um saio profundo me perguntou de uma vez Se eu sabia dos treinos desmantelos nesse mundo Eu respondi o segundo, do mulher ladrão Dois no tempo com os seus ladrões E passei esse mesmo de coração Foi uma sorte de esquina do cego mais uma cega Chegando numa bodega se metendo na branquinha Diogo põe chiquinha, chiquinha puxou o Diogo Começando o jogo deixando o carro no pé A cega puxando o cego, o cego puxando fogo Que fogo é cachaça, quando toma sempre é cachaça, né? Eu comprei o boi fiado com um colega amigo meu Quando ele conheceu o que ia passar no machado Entrou no mato apressado, nunca mais apareceu Foi